Vou fazer adio no 9. Tá aprovado, hein? Maravilhoso. Tô aqui com o André Melo na Keywords Studios, onde aconteceu a magia da dublagem de Resident Evil Village e Resident Evil 4 Remake, os dois jogos da franquia que foram dublados até agora. E o André foi o diretor de dublagem. Eu já entrevistei o André em outras ocasiões, mas hoje eu vim fazer uma visitinha aqui. Como é que você tá, André? Tudo bem, e você? Tô bem, tô bem. Empolgado que você veio aí conhecer o estúdio. André, conta um pouquinho como é que foi esse processo da dublagem do Resident Evil 4 e do Resident Evil Village. Como é que você reagiu a ser o diretor de dublagem, se você é fã? Cara, os dois games foi muito, muito intenso. Todas as gravações, na verdade, foram intensas. E eu sou fã de Resident Evil, mas não sou do seu nível. Igual de outros amigos que a gente tem e tal, não sei o que lá. Eu não joguei todos, né? Até falei pra você que eu não joguei o Resident Evil 6 e eu não joguei o Code Verônica também, né? Tanto é que tem um amigo nosso aqui, o Maxon. Maravilhoso, Maxon. E ele já até comentou comigo, como que você não jogou e tal, não sei o que. Eu não joguei, mas os outros eu joguei, sim. E assim, as gravações, elas foram muito interessantes, mas elas foram, como eu já te falei, muito assim, intensas. Porque o pessoal da Capcom é bem rigoroso, né? E eles querem gravar tudo. Respiração, reação, obviamente as falas e tal. Então, por exemplo, o Rafael Rossato, que fez o Ethan no Village, foram horas e horas só de reação. É, tanto que você escuta a voz dele naqueles, quando ele toma algum golpe. Não, assim, o que era mais tenso, Mone, era o lance de, por exemplo, a gente tinha que gravar as respirações dele, como se ele estivesse andando, correndo, correndo armado, correndo tenso, correndo fugindo. Ferido. Ferido, então isso aí era, assim, cinco minutos, seis minutos e era lá. Caramba! E ele ficou isso daí, às vezes, cara, foi uma sessão quase duas horas fazendo isso. Só fazendo isso. E a gente falava pra ele, assim, cara, se você sentir tensão, aí, de repente, uma hiperventilação, a gente para. E ele não parou, ele fez tudo numa tacada. A Michelle também, né, fez a Ashley. Então, assim, foi muito intenso. No caso, Ashley, no caso Resident Evil 4. Grinan também teve. Então, assim, uma coisa muito peculiar da Capcom, que eu acho muito legal, são todos os detalhes. E tudo que a gente gravou era gravado com muitos detalhes. Cara, mas eu tenho que falar, que eu até comentei com você. Tanto o Grinan, né, que fez o Leon, e como o Rafael Rossato, eles arrasaram, porque eles não estão acostumados com essa intensidade de trabalho. Eles dublam muito, mas fazer um game longo, muitas sessões e horas, foi difícil pra ambos, mas eles conseguiram. E isso é uma coisa que eu nunca tinha visto. Assim, eu trabalho há quase 10 anos com direção de game. Eu nunca tinha visto eles conseguirem conduzir, manter o tônus do personagem a todo tempo. Isso foi incrível. E aí, então, fiquei sabendo que era aqui que ficava a galera da Capcom, pra ficar acompanhando toda a gravação. E aí, eles ouviam também tudo que tava acontecendo ali dentro? Tudo que tava acontecendo, tudo, tudo. Eu ficava sentado ali, com o diretor, o técnico aqui, nós temos várias telas. O Fabão ficava aqui, e o Denis também, que era o cara que acompanhava ele, né? Se eu não me engano, era... Esqueci qual que era o cargo dele, mas... Gerente de comunidade, o Fabão e o Nossos Públicos. Isso, exatamente. E aí, o Fabão, com o laptop, ele ficava acompanhando o texto, pra ver se eu tava fazendo o texto certo e tal, gostava. Então, eles aprovaram, basicamente, 100% do que a gente fez. Então, eu fiquei muito feliz, porque os games, eles requerem muita atenção. Porque você tem, não somente a dramaticidade da história, mas as falas, elas precisam condizer, ainda mais em PT-BR. A tradução precisa fazer sentido. Tiveram só duas ocasiões que eu falei pro Fabão. Falei, Fabão, eu vou querer mudar o texto. Tudo bem? Ele falou, qual é a sua sugestão? Aí, eu dava a sugestão, ele falava assim, gosto, vamos fazer essa e o que já estava lá no texto. Mas, o que foi pro game foi a minha sugestão. Então, eu fiquei feliz. Eu não me lembro agora o que foi, mas foram só duas ocasiões, porque o texto já tava muito bem traduzido e adaptado. Que, no caso, foi o Fabão que fez tudo isso, né? Sim, sim. Mas, eles ficavam aqui, ó. Eles adoravam esse sofá, porque esse sofá aqui é bom. Olha, então, quando eu estiver trabalhando na Capcom, gente, vai ser aqui que eu vou estar sentada acompanhando a dublagem. E depois eu vou estar ali também, gravando a Jill. Olha só que coisa, eu vou fazer os dois papéis. Vai ser a Severina da Capcom. E você falou de mudanças na dublagem também. Uma coisa que me impressionou muito quando eu entrevistei o Michel, que fez a voz do Luiz. Sim. Que ele fez perfeitamente tudo em espanhol. Eu jurava que as falas em espanhol fossem as originais. E é tudo a voz dele, gente. Ele fez perfeito tudo em espanhol. Mas é muito louco você comentar isso, Moni, porque foi um processo com ele. Não digo tenso, mas a gente ficou muito na expectativa de que ele pudesse fazer. Será que ele vai fazer o espanhol e tal, não sei o quê. Quando ele fez o teste, ele na hora se ligou o que era o teste. Porque ele é um super fã de Resident Evil. Ele é platinador, gente, de jogo. Platinador de todos os games, Resident Evil. Sabe tudo. Teve coisas que ele questionou do jogo. Falei, mas isso é assim mesmo? E o pessoal da Capcom estava aí. Eles falaram, é, assim mesmo. Falei, então tá. Então, assim, foi muito louco, né? Claro, isso depois que ele pegou o teste. Mas quando ele fez o teste, ele desacreditou. E eu falei pra ele fazer duas versões. E o pessoal da Capcom não tinha pedido. Eu falei, faz uma versão falando português normal. Mas as palavras em espanhol, faça em espanhol. E eu quero uma versão do Luiz quase toda em espanhol. Ah, mas que... Ele falava, ele já usou isso desde o começo que ele já sacou. Ele sabe quem era o personagem. Ele já jogou, né? Platinou e tal. Então, o espanhol dele era aquilo que você não jogou. Era ótimo. E engraçado. Matou a pau. Fun fact. Ele não fala espanhol. Não. E mesmo assim, eu falei, então agora você vai estudar espanhol. Porque você já tem o jeito. A sua alma já é de Luiz Cera, entendeu? É que ele tem muita experiência como artista, né? Como dublador, como diretor. E, obviamente, como gamer. Então, acho que todo esse pacote trouxe pra gente o Luiz que ele fez, né? Que ficou incrível. Eu adorei o Luiz. Eu gostei muito de todos, assim, do Resident Evil 4. O material que veio pra gente em áudio. Ele veio bem limpo. Não tinha sujeito do tipo... Uma fala grudada na outra, que às vezes acontece. Isso atrapalha muito quem tá dublando. Então, tava tudo muito limpo e tal. E, cara, não tenho o que falar. Eu gostei muito. Mas depende aí dos fãs, né? Não sei se os fãs gostaram de tudo, 100%. Comenta aí se você gostou de tudo 100%. Eu já adianto. Gostei de tudo 100%. Não é porque eu tô na frente do André. Não preciso puxar o saco do André. Ele sabe que se tiver algo que eu não gostei, eu falo. Mas não. O 4 Remake, ele foi um primor. O Village ficou com uma dublagem incrível também. Porque a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Chupa resto do mundo. A nossa dublagem é a melhor de todas. É verdade. Eu concordo. Eu concordo. No Village teve uma coisa muito legal, que foi a Suzete Piloto. Que ela fez a mãe Miranda como velha. As gravações foram tão legais. Porque é o seguinte. Ela ficou com medo de ir muito na bruxa. Eu falei assim, não. Eu quero que você vá muito bruxa, né? E ela fez umas risadas e eu falei assim, não, eu quero uma risada de bruxa muito sinistra. Ela ficou lá dentro ensaiando a risada. Ela falou, o que você acha disso? Aí ela fez e eu falei, é essa risada que eu quero. Que tanto é que aparece a primeira revelação do PT-BR. Foi. No desse trailer. Eu me lembro de ter visto no seu vídeo. Que você postou aquela risada e você fez assim, ó. Eu falei, é essa a reação que eu queria. Da galera que vi, você falou assim, meu cara, puta, que da hora. É isso que eu queria. Porque assim, os elogios, eles são muito legais, né? Mas eu levo muito mais em consideração as críticas. Porque eu também sou gamer. Eu não só trabalho dirigindo games. Mas, cara, eu quero o melhor material possível e melhor entrega dos atores. Então, às vezes, eu peço até pra fazer duas, três vezes quando já tá bom. Porque vai que acha alguma coisinha a mais, entendeu? Algo que possa melhorar, né? Com certeza. E os games do Resident Evil, ele permite isso. Porque não que os personagens são, como que eu posso dizer, caricatos. Não, não é isso. É o fato deles serem mais viscerais. Tudo que acontece é muito terror, suspense. É mais extremo, né? Exatamente. Então, é aquela coisa. É preto e branco mesmo. Se o personagem é do mal, ele é do mal. Se ele é do bem, ele é do bem. E pra fazer mesmo. Exatamente. Faz mesmo. Ficou muito legal. Eu tenho muito orgulho e muita sorte de ter dirigido Resident Evil, cara. Muito. 30 de setembro de 98. É um dia que eu nunca vou esquecer. E agora a gente tá aqui dentro do estúdio, que foi aqui, ó. Que aconteceu a gravação das vozes de Resident Evil Vila, de Resident Evil 4 Remake. O André viu tudo bem de pertinho. Ele que dizia, faz de novo, não faz de novo. E você falou também que o pessoal da Capcom tava aqui, né? No dia. O pessoal ficou ali fora, junto comigo e com o técnico. E eles acompanharam. Porque aqui dentro tem uma sala bem boa, com sofá. Eles ficaram acompanhando todo o tempo. E eles estavam sempre muito seguros do que a gente ia fazer. Porque a gente conversou previamente com eles sobre os personagens, a história, né? Principalmente o Village, né? Que era uma história original, né? Não era igual ao 4, que já foi lançado e tal. Mudou algumas coisas ali e tal, né? Mas com foco no Luiz. Que foi uma coisa que eu achei muito legal, né? Mas é isso. O pessoal vinha aí, ficava. E eu esperava, né? Na hora da gravação, eu falei, será que eles vão falar alguma coisa? Eu falava, não, isso não ficou legal, vai de novo. Nada. Nunca falaram nada. Eles gostavam do que a gente fazia. Eles aprovavam tudo. Aprovavam tudo. Olha que maravilhoso. E você lembra quando que aconteceu do Village e do 4 Remake? Já faz tanto tempo que você é... Já faz. O Village faz muitos anos, né? Eu não lembro direito. Foi 2020 ou 2021? Que o jogo saiu em maio de 2021, né? Não, foi antes. Foi, acho que uns seis meses antes. A gente entregou tudo bem antes pra eles, né? Porque eles, na verdade, contrataram só o serviço de gravação, não de QA, que no caso é um controle de qualidade em ver tudo que tava sendo falado, estava certo. Porque, na verdade, eles estavam aqui, né? E o Fabão, que era na época da Capcom, ele ficava com o laptop dele acompanhando todas as falas. Se precisasse mudar alguma coisa de texto, eu virava pra ele e perguntava, pode ou eu posso fazer essa mudança aqui? Ele falava, pode. Porque a gente já tinha, como eu já falei, já pré-visto o texto e tal. Tinha algumas coisas que eu queria deixar um pouco mais solta. Ele concordou e tal. No 4, também foi assim, né? Porque ele ainda tava na Capcom também. Então, fluiu bem. Fluiu bem. Foi muito legal. Eles estavam aí. E era sempre muito bom. Ai, gente, é tão legal a gente poder estar onde aconteceu a coisa, porque eu sou muito curiosa. Eu sempre fico imaginando. A gente já fez entrevista no canal, nas duas ocasiões, do Village e do 4 Remake. E mesmo assim, eu ficava imaginando como é que aconteceu. E aí, quando você chega no lugar e você vê tudo realmente onde aconteceu, então, tipo, aquela coisa. O que era a tua imaginação e o que é a realidade é muito legal. E, ó, foi aqui neste microfone. E, inclusive, nós temos uma revelação pra fazer pra vocês. Não sei se vocês estão sabendo, mas vocês não sabiam, vocês estão sabendo agora. Vou fazer a Dilno 9, espalhando desinformação, assim, e indo dormir. Mas vamos fingir, então, que você vai me dirigir? Vamos. Vamos fingir, então. Vamos lá. Eu sento aonde aqui? Eu venho aqui. Eu fico em pé mesmo. Eu fico em pé mesmo. É, ó, sempre um palmo do microfone. Tá. Aqui. E aí, essa tela de cima você tem, teria o texto original e essa de baixo você tem as waves. Ah. Então, por exemplo, você teria uma coluna aqui com as falas em inglês e aqui uma coluna com as falas em português. Legal. Então, você tem que ver a wave acontecendo, o áudio rolando do original e você tem que ver lá. Ele falou, ó, where are you? Onde você está? Então, você sabe o que você tem que fazer, por exemplo, em dois segundos. Entendeu? E, obviamente, você tem toda a tensão, né? Se ela está muito tensa, where are you? Onde você está? Ah, você percebe pelas ondas, então. Não pelas ondas, mas pelo áudio, né? Ah. A entonação dela. Porque você ouve. Ah, você ouve o original. Por exemplo, quando a Michelle fez a Ashley, ela ouvia todo o tempo a Ashley. Ah. E a Ashley tinha aquela coisa, Leon, come on. E ela, Leon, vamos lá. Entendeu? Então, na verdade, a interpretação, ela vem totalmente do áudio. Certo. A wave, ela só vai te dar exatamente o tempo que você tem que fazer, né? E se você tem um arquivo que ele é muito restrito, você precisa fazer naquele tempo, você sabe que aquele... Onde você vai? Tem que caber, às vezes, em dois segundos. Onde você vai? Onde você vai? Exatamente. Onde? Você está indo? Às vezes, você pode fazer até maior. A wave, ela te dá exatamente o tempo. Mas a entonação, a inflexão, toda a interpretação é o áudio que vai te dar. Olha que legal. É. Muito bacana. Então, vamos fazer a Jill aqui, então. Vamos ver, quero ver. Vamos lá. Vou fazer a Jill aqui. Não tem nada escrito pra mim. Então, eu vou só imaginar que eu estou me apresentando como Jill Valentine. Então, você me disse que eu estou aprovada. Vou fazer meu teste aqui de dublagem. Combinado. Olá, eu sou o Jill Valentine. Eu sou ex-membro dos STARS. Atualmente, trabalho na BSAA com Chris Redfield, que, no momento, não sei onde está. Chris desapareceu. Vou ter que ir atrás de Leon S. Kennedy, agente do governo americano, para me ajudar a encontrá-lo. Eu fiz uma fanfic. Isso não é Resident Evil 9, tá? Ó, tá aprovado, hein? Vou mandar esse teste. Se ele disse que eu estou aprovada, então, pelo menos, ó, faz o seguinte, me chama para ser pelo menos uma criatura do jogo. Quem sabe, né? Vamos ver se pintar um outro game, né? Do Resident Evil. Com certeza. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Porque eu gostei muito dessa mini experiência dublando Resident Evil 9 aqui. E eu quero te agradecer por ter me recebido aqui na Keywords, ter me deixado entrar aqui no estúdio para conhecer. Sim. Porque é o que eu te falei. Eu, como fã, toda vez que você ficava contando, eu ficava imaginando. Então, é muito legal poder ver isso pessoalmente. Então, muito obrigada. Imagina, que é isso. Vocês podem voltar quando vocês quiserem. Vou voltar no 9, né? Porque eu vou fazer a Jill. Espero dirigir, se acontecer, né? Vai ser você, eu exijo. Vamos torcer, né? Vamos lá. Vem, oh. Legenda Adriana Zanotto